E aí pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao EXP Resolve, essa maravilha da plataforma Explica Ele. Muito bem, senhores, nós temos aqui uma questão do Enem Simulado, o MEC faz isso, e essa questão data do ano 2009, tá certo? Qual o tema da questão? O tráfico de escravos em direção à Bahia, veja que ele especificou, né? O tráfico de escravos em direção à Bahia. Aí ele diz o seguinte, vamos lá, vamos responder essa questão. Fácil, fácil, contigo Voltenberg. Então, o tráfico de escravos em direção à Bahia pode ser dividido em quatro períodos, prestem atenção. O ciclo da Guiné, durante a segunda metade do século XVI, o ciclo de Angola e do Congo, século XVII, o ciclo da Costa da Mina, durante os três primeiros quartos de século XVIII, o ciclo da Bahia de Benin, entre 1770 e 1850, estando incluído aqui o período do tráfico clandestino. Pois, muito bem. Veja que o texto segue e ainda traz essas informações. Olha, a chegada dos dalmeanos, GG's, ocorreu nos dois últimos períodos. A dos nagô-iorubás corresponde, sobretudo, ao último período. A forte predominância dos yorubás na Bahia, de seus usos e costumes, seria explicável pela vinda maciça desse novo último ciclo. Aí o cara dizia assim, pô, Voltenberg, por que o cara acrescentou essas informações? Porque elas vão ser úteis aqui embaixo, para a gente eliminar alguma das alternativas. Tá certo? Então, vamos ver se a gente consegue responder? Muito bem. Aí, o que que o Voltenberg fez antecipadamente? Gente, fiz aqui uns rabiscos de mapa. Olha, eu acho que Pablo Picasso, olhando meus mapas, ele teria uma tremenda inveja. Tá certo? Veja como o tio Voltenberg tem o dom do desenho, né? Para não dizer o contrário, ok? Muito bem, senhores, mas o que vale a intenção. Tá certo? Então, ó, na África, então, nós temos escravos vindo, principalmente, dessas duas regiões. A região da Guiné e da chamada França Ocidental, ou África Ocidental. França Ocidental. Então, o resultado, senhores, observem. Então, Voltenberg, quer dizer que aqui nesta região, isso. Na Guiné, predomina a etnia dos sudaneses, e aqui nesta região, predomina a etnia dos bantos, a etnia dos bantos. São os dois grupos predominantes que vieram para cá. Voltenberg, também vieram os malês. Isso, também vieram os malês para cá, certo? Mas, predominam sudaneses e bantos, os três grupos étnicos predominantes de escravos trazidos para cá. Beleza? Muito bem. Tipo, Voltenberg, se eu tiver alguma dificuldade, o que é que eu poderia fazer? Bom, uma dica seria você se localizar no tempo, associando cada ciclo desses, por exemplo, a um ciclo econômico do Brasil. Se caramba, Voltenberg, como é que eu poderia fazer isso? Então, observe, olha, quando ele diz o ciclo da Guiné, durante a segunda metade do século XVI, gente, o século XVI vai de quando é quando? De 1501 a 1600. Segunda metade, portanto, a partir de quando? A partir de 1550. Vai de 1501 a 1600. Então, a partir de 1550. Voltenberg é quando estão trazendo os primeiros escravos para cá. Exatamente. Qual é a primeira atividade econômica que exige a mão de obra escrava? Qual é? A cana de açúcar. Muito bem, eu sei que você respondeu daí. Certo? A cana de açúcar. Beleza? Muito bem. Voltenberg, e o pau-brasil? O pau-brasil não teve mão de obra escrava. Teve o escambo, lembram? Os índios cortavam a madeira e recebiam algo em troca. O ciclo de Angola e do Congo. Voltenberg, ele botou aqui, no século XVII. Então, o século XVII vai de quando é quando? De 1601 a 1700. Está vendo? Voltenberg, ainda é o período da cana. Ainda é o período da cana. Por quê? Porque o ouro vai ser descoberto no final desse século. O ouro foi descoberto lá por volta de 1695. Olha, o ciclo da costa da mina durante os três primeiros quartos do século XVIII. Caramba! O século XVIII vai de 1701 a 1800. Então, se ele fala dos três primeiros quartos, o que é um quarto de um século, gente? 25 anos. Então, seria entre 1701 e 1775, já que são três quartos. Três vezes... É 25 da 75. Certo? Beleza. Voltenberg, ciclo da Baía de Benin. Entre 1700... Aqui ele já botou a data. Olha, facilitou. Entre 1700 e 1850. Em 1850 vem aquela lei, o Zé Biqueirói, estão ligados? Que vai proibir o tráfico de escravos. Estando incluído aí o período do tráfico clandestino. Muito bem. Voltenberg, esse complemento de texto, ele trouxe para quê? Para mostrar a você que ele foi capaz de identificar, dentre os escravos que aqui chegaram, grupos específicos. Voltenberg, então, GG's, Yorubá's, né? Ele está identificando grupos étnicos e culturais da África. Vamos tentar responder a questão agora? Vamos lá. Então, veja o que ele diz assim, ó. Os diferentes ciclos do tráfico de escravos da costa africana para a Bahia no Brasil indicam o quê? Os diferentes ciclos. Ele citou quatro ciclos, não foi? De escravos da costa africana para a Bahia. Então, predominantemente, os escravos da Bahia são desta região, da Guiné. Beleza? Voltenberg, vieram de Angola também. O texto fala, está vendo? O ciclo de Angola e do Congo, está vendo? De 1601 a 1700. Mas vamos lá. Diz assim. O início da escravidão no Brasil data do século XVI, quando foram trazidos para o Nordeste os chamados negros da Guiné. Especialistas em extração de quê? Ei, Voltenberg, está errado. Eu já vi o erro da letra A. Por quê, Voltenberg? Porque não é ouro, gente. Nesse período aqui, o que é que nós estamos vendo? A cana-de-açúcar, né? A cana-de-açúcar, exatamente. A cana-de-açúcar. Então, Voltenberg, o ouro só foi descoberto no final do século XVII. Beleza? Letra B, Voltenberg. A diversidade das origens e dos costumes de cada nação africana é impossível de ser identificada. Epa! Olha aqui o erro da letra B, gente. Por quê? Porque se ele te deu isso aqui, a chegada dos dalmeanos, Ah, Voltenberg, então ele está identificando, ele está sabendo identificar. Então, dizer que é impossível de ser identificada, contradiz o texto. Compreendem? Letra C, Voltenberg. Diz aí. Os ciclos correspondentes a cada período do tráfico de diferentes nações africanas para a Bahia estão relacionados aos distintos portos de comercialização de escravos. Então, por quê? Porque os escravos saem de regiões diferentes, de lá para cá, e aqui também em outras regiões diferentes. Embora, gente, em Pernambuco e no Rio de Janeiro predominem os escravos bantos. Está certo? Deixa eu mudar a cor da caneta para você ter uma ideia. Então, Voltenberg, quer dizer que Pernambuco e Rio de Janeiro predominam os bantos, inclusive no ciclo de Moçambique, que não chegou a ser citado na prova. Mas, Voltenberg, vieram também de Angola para a Bahia. Eu sei, ele cita, inclusive, lá no ciclo II, que também vieram de Angola para a Bahia. Perfeito? Mas predominavam os escravos da Guiné. Então, T. Voltenberg, eu não sei se é essa a resposta ainda. Então, você não tem certeza ainda? Vamos ver o restante das alternativas. A letra D. O tráfico de escravos de GG para a Bahia durante o ciclo do Benin ocorreu de forma mais intensa a partir do século XVII até a segunda metade do século XVIII. Epa, vamos ver se isso bate com o texto. Voltenberg, os GG's ocorreram nos dois últimos períodos. Olha o texto ajudando de novo. Nos dois últimos períodos. Então, a letra D. O tráfico de GG's para a Bahia ocorreu de forma mais intensa no século XVII e segunda metade do século XVIII. Então, gente, século XVIII e século XIX. Não bate o século, está vendo? Como é que é, Voltenberg? Veja, gente. Quais são os dois últimos ciclos? Os dois últimos ciclos são os ciclos III e IV. O ciclo III foi em que século XVIII? Está vendo? Aqui a letra D fala em século XVII. O ciclo de número IV é século XVIII e XIX. Porque 1770 é século XVIII. 1850 é século XIX. Então, não bate aqui. Estão vendo? Então, Voltenberg, seria século XVIII e XIX. Exatamente. E aqui botou século XVII e XVIII. Então, está errado os séculos aqui, na letra D. E a letra E, Voltenberg? A escravidão dessa província, na Bahia, se estendeu do século XVI até o início do século XVIII, diferentemente do que ocorreu em outras regiões do Brasil. Voltenberg, é verdade isso? Não é verdade, gente. Por quê? Porque ainda tem escravos chegando na Bahia entre 1700 e 1850. Está vendo? Era só você prestar atenção às datas. Então, é aquele tipo de questão que você tem que ir lendo cada alternativa e voltando para o texto. Tem que valorizar o texto, gente. Portanto, a resposta dessa questão, gente, é a letra C. E aí, gostaram? Tem mais. Daqui a pouco tem mais. Bom, pessoal, esse foi mais um vídeo do nosso EXP Resolve. Até a próxima. Tchau, 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 tchau.